Olá amigos dos Caçadores de Reformas, estamos aqui ao vivo com os nossos amigos da Tecnes de Engenharia. Felipe. Bom dia pessoal. E aí, qual foi a impressão de vocês aí do curso do Google, Alan? Qual foi? Como é que foi? Muitas ideias, muitas perspectivas boas. Nos próximos dias, provavelmente, um novo layout do site da Tecnes. E acredito que a Caçadores também vai dar uma reformulada, mais facilidades, mais opções, mais formatos diferentes, tanto para o celular quanto para as homepages, que é uma palavra que nós aprendemos hoje, uma home page. Land page. Land page, home page. E acredito que vocês, clientes, vão gostar muito das nossas novas páginas que vão subir aí. Novamente, Caçadores e Tecnes de Engenharia, sempre uma parceria muito grande nessas atividades. E vamos em busca de novos clientes. Por favor, entrem em contato com a gente. Reformas, Elétrica, Caçadores, Tecnes. Tamo junto. Acelera ou Caçadores. Caçadores de Reformas. E aí, Engenheiro Felipe, o que você achou? Qual foi a tua impressão? Uma excelente oportunidade de conhecer o Google, essa grande empresa que todos conhecemos. Foi um treinamento excelente. Muitas dicas. Boas oportunidades para melhorar os nossos meios de divulgação com as webpáginas. E certamente, vamos aplicar todo esse conhecimento nas nossas páginas e atrair cada vez mais clientes. com essas novas configurações. Aplicar na prática todo esse conhecimento que foi investido hoje. Com certeza foi uma boa oportunidade. E é muito importante nós, como coordenadores, estarmos sempre investindo em conhecimento. Buscando oportunidades, buscando técnicos de explorar as nossas vendas. Para ir mais a cada vez. Sempre o conhecimento. Bom pessoal, acho que é isso. Caçadores, técnicos de engenharia. Acho que é uma ferramenta muito importante que é o Oddworlds. Eu acho que é muito interessante todo mundo realmente despertar um conhecimento a respeito. E nós, como caçadores do serviço, estamos conquistando cada vez mais o mercado. Então é isso aí pessoal. Vamos nos despedindo aqui. Dessa vista maravilhosa aí. Um bom dia, galera. Um bom dia a todos. Prazer novamente estar aqui. E? E o caçador? E o técnico? Como é o técnico? Os técnico, os técnico. Valeu. Tchau. Tchau.